Alô, onde está o banco? 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 O Walker? O Walker, o Walker, o Walker, o Walker, o Walker, o Samba F6, F6, F8, F8, agora sim, querido, já foi, já foi, já foi, já foi, chegou atrasado, já deu a chance, bebê. Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história. Amém. O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do alto, dos altos, dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Amém, só teus filhos, que saúdem, luz e justiça, que cura, e toda glória, para todos os lindos, o Kai, que o Kai, sempre concorda o Pai. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma cospeira, é um pânico. Com a escada e a bradoneira, vem fazer cocô. Tem com o menino, tem um sapato, mas sentando pelo chão. Tem com a menina, fica selada e pega no colchão. Pânico, vem com o Pânico Zeta, vai começar o Pânico Zão. Tira a mocinha, a maçaleta, e pega no meu braço. Eita, amor! Maragaga! Maragaga! Por que, menininho? Maragaga! Nossa, o Robert de hoje, dessa terça-feira, é Caio Costa Braga. Olá, Caio, tudo bem? Tudo! Beleza? Beleza! Caio tem 13 anos e habita a região de Embu das Artes. Você tem carranca do Embu das Artes na sua casa? Carranca não. Tem que usar carranca, filho. Eu tenho uma carranca. Que que é isso? Carranca é aquele tótem. É bonito. Ah, de índio. Você já comeu leitão por uruca no Embu das Artes? Não, não. Melhor leitão por uruca... Tem raspadinha. Boa. De groselhas. A raspadinha de groselhas. Muito bom. É espetacular, Amanda. Agora você lembrou do negócio bom. Oh, desculpa. Seja bem-vindo, meu querido Caio Costa Braga. Tem 13 anos e é estudante. Aham. Maragaga? Não, não. 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 Minha Ana Maria, sabor de baunilha. Vou te comer. Vou te comer, vou te comer. Tome conta do seu dinheiro. Que um dia o seu dinheiro tomará conta de você. Opa. Combi, com quem vai? Combi, com quem você convidou? Combi. Educa o Nicolás. Muito bem. Hoje teremos aqui Fernanda Pontes. Fernanda Pontes. Maraginha. Atriz, jornalista, apresentadora do TV Globinho, da Rede Globo de Televisão. Que maravilhosa, super simpática. De manhã cedinho. TV Globinho no Twitter, arroba Fernanda Pontes 1. Ele é uma gracinha, ele. Por que resolveu ser atriz? Tem atores na família? Como começou sua carreira de atriz, teatro, TV ou cinema? Era atriz que virou modelo? Ou o contrário? Que grandes companhias já estrelou com seu rostinho bonito? Você já atuou em uma peça, os Esculacha? Porra, você acabou com tudo, né? Você já tá. Agora eu vou colocar um lado, mas tem mais... Tem contato com ele? O que você tá fazendo atualmente? Não tem perguntas, né? Muitas perguntas. Muitas perguntas. A maioria a gente não faz. Você atuou em um clipe do Charlie Brown Jr. de qual é a música? O que você fez no cinema? Rodou um filme na favela do Vidigal? Foi assaltada, subiu a bolsa. Olha o que você tá cara indignado, ó. Quer ver como eu tô indignado? José pergunta. Parece que esse curta que você fez no Vidigal, Vendedores, te rendeu até o prêmio de melhor atriz nos Estados Unidos. Que prêmio foi esse? José indignado, né? José indignado. Imagina se você fosse perguntar tudo exatamente como tá aí. O Bola, quando está doente, que carro ele compra? Quando ele tá doente? Ambulância. O Bola, quando está doente, que carro ele compra? Caraca, agora você foi bem. Com a marca, né? Compre um Citroën Kisara. Ai, que ofocê. Essa é boa. Essa é a por hoje. Não, precisa de uma... Qual é o carro que todo gay ama? Gay? Qual carro que todo gay ama? Picasso. Ó, é CC. É uma vez muito de carro. Isso eu entendo, gata. Qual o carro que indica quando vai chover? Céu tá preto. Céu tá preto. Isso é manjado, hein? Tem mais de carro? De carro é nova. Tem mais de carro ou não? Não tenho. Tem gabiru? Não, não. Tem chuveirinha? Qual é o carro que o povo brasileiro odeia? Fusca. Brasília. O cara inventou a voz. Inventou e ficou ruim. Ficou uma porcaria. José Maragata. José Maragata. Maragata. Seu pai é dono da Fiat? É cantada. É cantada, é? É uma piada. Não deixa de... Seu pai é dono da Fiat? Você faz meu estilo. Pergunta? Pergunta. Seu pai é dono da Fiat? Ele é, não. Não sabia. Você faz meu estilo? Você faz meu tipo? Meu estilo. Nossa, vambora, né? Porque essa do carro foi perto. O tipo acabou no Flamengo, mas eu vim de quatro, meu. Você lembra que o tipo tinha piada? Tipo zero atrás. Tipo zero atrás. Emília, tipo zero. Tipo zero. Tipo zero. Tipo zero. Emília, tipo zero. Eu ando com qualquer carro, não tô nem aí. Eu ando com qualquer carro. Vazília. Fusca. Do quê? O importante é que eu esteja com a minha... Eu tenho aí uma irmã, né? Ela se chama Duculina. Como é que é? Duculina. Lá vem o Baixaria. Baixaria. É Duculina, só isso. Meu pai chamava ela de... Tá bom. Vai, vai, vai. Ela bolou esse esquema. Não, ele já falou essa piada aqui, já. Como assim? Já contou essa piada aqui. Eu gosto da gauchinha. Da gauchinha da suruba. Então, Gurito, gosta? Ah, então, claro. Que legal, né? Você sabe que a Amanda tá ficando super, minha amiga. É verdade. Ela tá precisando de dinheiro. O bola é amigo das gauchinhas lá, as gauchinhas. Eu não sou manhã muito mais, né? Eu não sou manhã muito mais. Eu dei uma blusa pra ela, trilha legal. Ela falou assim... Você ganhou uma amiga, viu? A gente vai se falando. Você sabe que ela tava super afim de fazer, né? Me deu até o celular dela. Se eu quiser, eu ligava. Viu? Vamos, vamos? Vamos trabalhar? Vamos, vamos. Vamos, vamos lá no final bar. As mulheres da leite. Vão fazer um milk shake. Elas são tão belas. Já vou ver suas panelas. O sorvete é malar. O baterrão não vem lá. Já está na hora. Satellite number one in Brazil. Satellite number one. Antônio Nunes, Antônio Nunes, Antônio Nunes, Antônio Nunes, Antônio Nunes, Antônio Nunes. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Programa Pânico aqui, ao vivo E você agora pode mandar a sua pergunta pelo arroba Programa Pânico no Twitter Você que está no seu Twitter Você que é uma pessoa que possui um Twitter, pode mandar arroba Programa Pânico Porque aqui está, senhoras e senhores Atriz, jornalista, apresentadora da Rede Globo de Televisão Aqui está ela, Fernanda Pontes Fernanda Pontes, ela que apresenta atualmente o TV Globinho da Rede Globo de Televisão E tem o seu crachá de número Peraí, 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 só um segundo O que aconteceu aqui, Gabiru? O Ué, está desligado aqui? Peraí, só um segundo Ih, bichou aqui, cara O meu está funcionando Agora foi, agora foi Fala Ah, agora sim Aê, foi chamariei Muito bem, dona Fernanda Você sabe que eu não sei qual o número do meu crachá? É muito importante saber o número do crachá Está dentro da bolsa, vou pegar depois Você tem chapa? Você sabe o que é uma chapa? Sabe qual é o número da minha chapa nesta empresa? Qual é? 159 Boa É o número da chapa para você bater o cartão Tem cartão no Rio de Lobo? Tem, tem cartão, tem o crachá, com foto, com tudo Então, você sabe esse número Você usa para entrar de graça no restaurante? Sou da Rede Grebo, me deixa entrar Deixa cair assim Não, esse eu nunca fiz Faz que é bom Isso eu nunca fiz, é legal? Ó, te sei de qualquer lugar Eu sempre pago a conta, sou trouxa então Óbvio que é Ô Fernanda, e você, você, por que você resolveu ser atriz? Então, na verdade, eu quando tinha 16 anos Eu entrei com uma companhia de teatro Em Niterói, que eu sou de Niterói, na verdade Terra de couve É Terra de couve Não, em Niterói só tem gente, gente fina, né? Menos de couve É Aí eu entrei na companhia de teatro Aí depois fui fazer a CAL Que é uma escola de teatro que tem no Rio de Janeiro E aí fiz muita campanha publicitária Fiz bastante coisa, bem legal E aí começaram a me chamar para participações, novela e tal Que você já fez Pior? É o mais lazarento Você tem mais valor Ah, então, foi a campanha do Gatorade que eu fiz Nossa, foi uma roubada Não, mas Gatorade é bom Não, de grana foi boa Eu, você sabe que eu já vendi De grana foi bom, mas foi uma roubada Você sabe que eu já vendi Porta papel higiênico com rádio A MFM Eu lembro E alarme para as pessoas idosas Como que é isso, Emílio? Isso é chique Isso é chique Nossa Se a pessoa cai no banheiro, ela toca o alarme e alguém vem salvar, entendeu? Era uma babá eletrônica também E tinha um texto bonito Tinha um texto bonito Que lá assim Mas ela lembra? Ele loucubre Ele atuou no braço A tecnologia Veja vocês A tecnologia chegou ao banheiro Você acorda Você acorda Muito bom É isso Você acorda de manhã Vai ler o seu jogo Dando uma bela Duma cagada Ai, que horror Não, não tinha esse texto Mas era assim Você acorda de manhã Aquele seu momento mais seu É E aí Se você quiser ficar bem informado Você tem rádio AM Para ouvir as notícias da manhã Agora se você gostar de uma boa música Você tem frequência modulada E pode ouvir no suco Muito bom, muito bom O cara liga o gavinho Dá a gola e beleza Isso eu nunca fiz Isso eu nunca fiz Precisa ter muita cara de pau Mas eu sou uma pessoa com a cara de pau, sabia? E precisa também Precisa muito desse cachê Muito É verdade, é verdade Mas eu sou Eu sou uma pessoa bem cara de pau Eu nunca esperei vir nada, sabe? Tipo, cair do céu Sempre fui, coadar e bato na porta Se for preciso Isso inclui bofe também Na balada Te pago um drink e você me beija? Não, porque eu sou uma pessoa que tem um namorado Ai, você pegou Você que chegou nele Você que chegou nele Não, ele Ele pediu para namorar comigo Antes de me beijar Você acredita? Ah, que coisa É Você caiu nesse javeco Sério? Você caiu nesse javeco E se o beijo fosse ruim Como é que ele ia dar conta Depois de cerveja ser rolosamente mal? Não, não Ele arriscou Ele arriscou Ele arriscou e deu certo Ele arriscou e deu certo É bobão ele também Tá dando certo Então, ai você fez lá publicidade Ai eu fiz bastante campanha publicitária Ai depois fiz uma participação em Malhação Que na verdade Eu tinha três falas E ai Das três falas Me renderam um mês, sabe? Caraca Fala especialíssima Ai depois eu fui Fazer da Cor do Pecado Ai era um mês Eu acabei ficando Tipo, seis meses na novela Ai me contrataram Fiz a novela começar de novo E depois disso Eu fiz um teste Para o Sport TV Eu passei Mas não entrei Enfim Mas você passou Para apresentar o jornal? Não entrou Porque eu não fui namorado Não, era programa de esportes Enfim, radicais E ai Mas foi muito bom esse teste Para mim Porque ali Eu vi que eu realmente Queria ser apresentadora Então Eu fui estudar Antes de tudo Me preparar E fiz uma faculdade de jornalismo E ai fui para o Bande Esporte Fiz Acho que uns dois anos De Bande Esporte Ai depois Ninguém assiste Bande Esporte, né? Mas não tem problema Para mim foi ótimo Porque foi um crescimento profissional Porque ninguém assiste Porque o canal É o canal É o canal 112 da NET Mas é ruim É natural que não tornou O meu nem pega Ele fala Você não tem esse canal Você não tem esse canal Beleza Você passa pelo Hot Hot Para chegar nesse Mas era legal Porque eu viajava muito Então assim Aproveitei bastante O Silvio Luiz Tem um programa lá Bárbara Gansa Isso Que ela é muito boa também Dizia estar no canal Que tivesse Em casa não tem E você não tem esse canal E ai depois Eu fiz o Trip 21 Que era um canal Era um programa Que passava em toda Globostate Era um programete Que eu fazia na Califórnia E mandava para cá Você morou lá? Ali é faculdade Não cheguei a morar lá não Fiquei um mês gravando lá Ah eu vi Se você ligava no telefone Você ligava para a sua família Isso Eu estou aqui Eu vi isso ai Onde era isso? Era Eram todos os canais Da Globostate Então Multishow GNT Enfim Todos eles Ai eu fui para um canal online Onde nesse canal Nesse canal online Eu não só apresentava Programa de moda De música De esporte Mas também escrevia As minhas pautas Roteirizava Fazia tudo Enfim Editava Era sabe Ou seja Está ralando É muito tempo E ai fui para o Multishow Depois Fiz o Ai do Multishow Eu fui convidada para fazer O teste do Video Show Não passei Mas eles me aproveitaram Na TV Globinho Eu fiquei super feliz Assim E faço todas as Os ao vivos da Oi também Todos os ao vivos da Oi Que é uma coisa que eu gosto Sabe De ao vivo É uma coisa que eu venho me preparando Bastante Mas Oi o que? Da Oi Telefoneia? É Todas Mega rampa É o mega rampa Para o site da Oi Ah site É Aí tem os eventos Mega rampas Eventos de surf Enfim Oi Noites Cariocas Tudo isso Então você está tipo rica Com muitos empregos Não Não estou rica Mas E o TV Globinho Como é que é o TV Globinho Porque passa de manhã Passa de manhã Para quem é fada A gente aqui nunca assiste Vocês estão dormindo É É bem cedinho? Não Não É 9h45 da manhã 9h45 Depois da Ana Maria Depois da Ana Maria Braga Então tem uns quadrados Assim coloridos Isso Agora mudou É agora mudou o cenário É o morenão que apresenta sensual Já vi E a japonesa? Não então A G Tominaga foi para o video show Ah E agora eu estou lá na TV Globinho E estou amando Assim Acho que eu nunca pensei em apresentar nada Assim para o público infantil Apesar de sempre ter gostado muito da Xuxa Você vai ser a nova Mara? Será? Você vai ser a nova Mara? Não A Mara não Porque ela não teve A Mara A Franja é igual Gata A Mara era a Xuxa da Xurupita Aliás Mas eu gosto da Xurupita Mas eu gosto da Xurupita Eu também Eu queria conhecer a Xurupita Não quero te mostrar A bola tem franja O meu faro é bonitinho, sem convóio, sem convóio, sem convóio, agora trabalhar pra criança, vou te falar, é arriscado, porque elas são muito sinceras, então se elas gostam, elas gostam, se elas não gostam, as crianças já te reconheceram assim na rua? Já, 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 já reconhece, agora, o pai e a mãe me reconhecem muito mais do que a própria mãe, o pai é bobo, né, o pai é bobo, né, a rapazinha animada, o pai é trouxa, você põe shortinho, você põe topzinho, shortinho, botinho, um pum, Faço, faço, eu sempre peço pra, pra botar, fazer bainha nos vestidinhos e tal, o esmalte também, o esmalte também, é um de cada cor, foi uma coisa até que eu criei mesmo, sabe, um esmalte de cada cor e tal, e a criançada gostou bastante Então, quando você, sei lá, ficou muito pra participar da TV Globinha, não, já tá, não, eles falaram assim, não, eu que tô, porque eu adorei o tênis dela, queria levar o tênis dela pra cá Só o tênis, né, roubou ontem esse tênis Então, é, eles, eles falam assim, função, tênis função, tênis função, só é, você fez um tênis de tênis, não, eu peguei de nível Deu um grupo nos malucos lá Não, isso é Nike, 12 molas, não usa Nike Então, é... Vai, ô, propeta Nike, 12 molas, mina 12 molas 12 molas 12 molas Aê, sobrar com o marrom, vai ficar pequeno pra você, não passar o bagulho aí E quem nunca vai me assaltar com os tênis, porque eu não uso os tênis Porra, 12 molas pegar o ônibus lá Caraca, 12 molas de salto O nego, o nego dá caixada no pé, ele arranca o pé e o tênis Ele não arranca só o tênis Ele já dá caixada no tornozelo Fica com o pé, ele fica só com o oço O pé já vira feijoada Fica toda complexada, né Ai, você tá gorda, ai, estou gorda, gente Vai lá, Amanda É... Pra ser apresentadora do TV, eu ouvi, eles falam assim Você tem que ser meio tonta, você fala Oi, galerinha, como é que vocês estão Uuuuuh Não, assim, não, não precisa ser assim Até porque, isso que eu acho errado Quando eu entrei Eu acho que a criança Não precisa falar, ah, entende bem, entendeu Pra criança, não precisa Eu acho que precisa Claro Você chega com o bebê e fala E aí, meu, como é que você tá, bebê? Não, eu acho que você pode dar um... Óbvio que lá eu não vou chegar e vou falar Bom dia, entendeu? Não, mas eu levei a alegria que eu já tinha E uma coisa mais lúdica Moleca espuleta Exatamente, eu sou uma moleca, entendeu? Então eu sou assim Não, eu não falo assim, Amanda Eu falo, bom dia Nossa É, mas tem que ser assim É meio chata Pra cima, não Não é chata, não Pra cima, não Pra cima, não Pra cima, não Pra cima, não Não pode ser feliz Não, mas por exemplo, por exemplo, por exemplo Por exemplo adaptar a linguagem para aquele programa. Quando eu cheguei, eu vim do esporte e tal, então eles falaram, Fê, aqui não é apresentadora, é uma personagem e é muita alegria, muita alegria. Então, assim, eu já tenho uma coisa dentro de mim que é uma coisa muito alegre. O quê? Eu sou muito feliz. O que tem dentro de você que é tão alegre? E aí, agora a palma do banco dela. Obrigado. Isso é bom, isso é bom. Uma grande cena. Ela parece a prima mais rica da Vanessa Camarga, mas tem a rapada. Nossa, sim. Chamou de luca. Ô, Fernanda. Chamou de luca. Não, mas então, mas aí você, você... Então o cara chega e fala assim, olha, o diretor, né, o cara, fala, ó, então isso aqui é um personagem que você vai ter que fazer. Por exemplo, a Xuxa, a Xuxa, como ela fez isso desde que ela começou, ela se transformou nisso. Hoje você vê a Xuxa, ela é infantil. Gente, tudo bem, como é que é? Ela fala... As paradas... Não, é muito interessante isso. E tudo bem. As paradas... É sério. Bom dia, amiguinhos. Eu entendi. Não, mas ela fala assim normalmente. Ela virou isso. Ela virou. Ela virou de tanto que ela fez esse negócio, ela ficou assim. Ela vai na app e ela tá assim. Incorporou. Você, 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 você sabe muito, você não tem medo de ficar... Você vai ter o colo? Não. Não, não faço. Até porque assim, eu faço TV Globinho, tenho outros trabalhos também pra fazer, e é uma coisa que quando eu entrei ali, eu sabia que eu ia entrar, que eu ia fazer, e que ia ser mais um trabalho pra mim, entendeu? E assim, eu não quero me tornar uma apresentadora infantil, entendeu? Eu acho que é mais um trabalho pra eu mostrar a minha versatilidade. Mas o que eu quero mesmo é trabalhar com entretenimento, é ter um programa de auditório. É isso que você quer? É isso que eu quero. Quer ser tipo Ana Hickman? É isso que eu quero. Tipo Liliana? Tipo... É, não vai fazer novela de novo, né? Não, eu acho assim... É o que você sempre me perguntou, ah, Fernanda, você não quer fazer novela de novo e tal? Eu acho assim, é claro que se vier a proposta de um personagem legal, eu não vou virar pra vocês, ah, eu não vou fazer. Lógico que não, acho que você tem que aproveitar, você tem que fazer, sabe? Eu estudei pra isso, mas se você me perguntar o que eu realmente quero, eu quero me tornar uma grande comunicadora. É o que eu quero. Não, mas aí... E eu vou... E eu vou... Você quer ser agalhando, entendeu? Você não quer ser atriz, entendeu? Mas isso aí não é tipo, por exemplo... Super pop. Vamos pegar. Luciana Gimenez é uma apresentadora. Luciana Gimenez é uma apresentadora. Ai, professor... Ai, que mico. Ah, mas você sabe o que acontece? Eliana, na Rickman. Hoje em dia, os caras não priorizam mais. A Kátia. Você pode ver, o cara vai fazer um... Eu estava analisando isso. Hoje em dia, os caras da televisão, o programador da televisão, as pessoas que mandam lá, os engravatados, como a gente costuma chamar aqui, eles estão muito mais preocupados em colocar uma pessoa que gere mídia do que um apresentador que tem carreira. Claro. O cara que se preparou para isso. Qualidades, claro. Então ele vai falar, quem vai apresentar o programa? Vamos pegar, sei lá, quem que está em capa de revista, sei lá, como é que chama essa mulher aí que teve filho aí, essa famosona? Adriane. Não, a Gisele Bint. Gisele Bint. Que é atrás mais grande. Entra a 20 aqui... Pá! Cavalando, Emílio! Oi, galera! Oma a natureza! Oma a natureza! Não sabe... Vem da vitória. Não sabe conjugar o verbo polir. Mas sabe o tchupi. É. E aí a pessoa fala, não, quem vai apresentar é a Gisele Bint. Você não fica preocupada com isso ou você não está nem aí? Não, eu não fico preocupada com isso não, porque eu acho assim, eu acredito em mim, acredito que as coisas vêm no tempo certo, sabe? Eu sempre batalhei pelas minhas coisas, sempre fui lá pedir e tal, eu acho que o que falta realmente são oportunidades, eu acho que às vezes as pessoas acreditam mais em quem está ali e que nem muitas vezes tem conteúdo, enfim, mas é uma coisa que a mídia já criou. Consagrou? Já, mas eu acho que a gente tem que continuar acreditando, eu acho que aos poucos você vai conseguindo, senão você pira, né? Mas você batalhou assim, tipo assim, você é de uma família marginal Tietê ou uma família marginal Pinheiros, assim, família boa, você veio lá de baixo, que nem isso? Mas qual a diferença? Marginal Tietê é pobre, marginal Pinheiros é rico. Não, eu tenho uma família muito boa, graças a Deus. É, sobrinha do Boninho. Não. É? Sobrinha do Boninho? Não, eu sou sobrinha do Boninho. Tia Ana? O Daniel está louco, o pastor está louco, não sei, não podia falar. O Daniel está louco. Sabe que eu queria fazer uma pergunta? Idiota. É, você veio de um programa... Para ele lança o negócio, aí ele para. Mas você tem, você tem um mentor na família, tem... Não, não tem ninguém, ninguém, ninguém na família. Ah, o que ele falou do Boninho, meu namorado é irmão do Boninho, mas eu assinei o meu contrato antes de conhecer ele. Ah, desculpa, não sabia. Mas parabéns, de qualquer forma, seu talento está aí para... Seu namorado é irmão do Boninho? É. Mas você é filha do Boninho? É, anora do Boninho. O Boninho? É, você vai no Natal, não tem esse cara, esse cara sabe tudo, né? Você já tomou banho no banheiro da Ana? Qual a Ana? Já foi no lavabo da casa. Você sabe que o Boninho é um dos caras que mais... Entende de televisão. ...tomina o Boninho, mais domina o televisão. E eu li a entrevista dele na Playboy, muito boa. Muito boa. O Boninho é um cara ferrado. Feríssimo, ferro. Realmente, realmente. Posso fazer uma pergunta? Não, mas ele não parou. Mas o Boninho, ele pendurou a chuteira como o Pelé. Ah, sim. O cara precisa saber. Longe. Não é? Verdade. O Boninho é um cara... É, acho que o cara tem hora que precisa saber, né? A hora certa de parar, de continuar, enfim. É. Realmente é um mestre. O Boninho se livrou da televisão. Eu acho que ele ficou com o saco tão cheio. Não é que a televisão, para você se livrar daquele inferno... Porque televisão é um inferno, é bacana, mas é um inferno. Mas tem a vontade. Consome a sua vida. Não, sim, mas imagina ser um cara como o Boninho, que ficou lá tantos anos, criou aquela Rede Globo, criou aquelas cobras, aquele ego, aquela gente talhada, falando com ele e tal. E para o cara se livrar daquilo, ele tem que abandonar aquilo. E o cara soube abandonar... No pianinho. Na hora certa. Sapatinho. O cara tem sabedoria. Opa, cara. Vamos ao ouvir o Boninho. Boa, Boninho. Não é? É nóis. O Boninho tem perfil mesmo. É nóis. Boa, Boninho é nóis. É. O cara já está broca. Tem perfil. Sabe o que eu queria saber? Você vai tocar uma música? Eu vou tocar uma música. Então depois eu faço a pergunta. O cara também. Muito bem. O que você quer? Boa, Boninho é nóis. Não, eu queria fazer uma pergunta, mas se você quiser tocar música, você fica vontade. Boa, eu vou fazer um bloco. Eu vou tocar uma música. Então vamos tocar uma música e daqui a pouco... Que simpatia que essa menina. Ele é uma simpatia. Simpatia. O Dono. Uma fofa. Ele falou que você é gostosa. Muito bem. Eu falei. Não, você não tem que falar. Ele falou, Maragaga, boa. Marcela vai matar você. Sabe o que eu queria saber? Não, eu vou tocar uma música. Hã? Você veio de um programa bem Adventry. Aham. Né, que tinha uma linguagem. Uhul. Uhul. Você tem? Ele tem o programa. Aventura. Eu tenho, não. O Danny Crazy. Danny Crazy é radical. Aham. Como é que é o Danny Crazy? Eu treino com uma equipe de dublê, né, hoje em dia até. Dublê, né? É, treino com uma equipe de dublê, porque eu gosto de aventura. Então como eu tô afastada do programa de aventura, e eu preciso fazer esses esportes. Ah, você não perder a adrenalina. Mas você se põe em fogo? Não, pula de... Fogo eu nunca... Essa é a nossa equipe de dublê. Sério? A nossa é ótima. Os caras queimam. Eu me tocar o fogo num cachorro. Mas eu queria saber o seguinte, só concluindo a pergunta. Aí você foi pro programa infantil, que é uma outra linguagem, é um miguxo. Aham. Como que você dá um... Porque tem... Você tá concorrendo lá com a Maísa lá. Aham. Como que você faz pra buscar esse universo, pra falar chubi-chubi? Então, eu sempre gostei muito da Xuxa. Muito, muito mesmo. Ele tá gostando. Sempre gostei muito. E eu tenho uma coisa, é que eu sou uma pessoa muito alegre e amo criança também. Então, o que eu... Eu vi muitos vídeos antes de entrar. Na Xuxa? Da Xuxa? Da Xuxa. Da Xuxa. Vi muito também a TV Globinho, que já existe há muitos anos. Então, vi todos os vídeos. Procurei tudo antes de entrar. E... Exatamente. Tem alguma gíria que você fala? Qual que é? Miguxo? Não, não. Eu sempre... Tem umas coisas que eu criei, que é vamo que vamo. Vamo que vamo. E aí, tipo, quando eu falo, é... Alô, alô, programação. Roda aí. Aí eu mexo a cabeça. Balanço na creche. E o que vai? O que a criança faz em casa, né? Roda, roda, roda. Tudo bem na febem? Não. Sossegado, alobrado. Tranquilo no mamilo. Nós vamo dá umas... Pra lançar, pra lançar. Sussa na montanha russa. Nós vamo dá umas pra você agora. Vamos. Ah, é? Que a gente é considerado com muitos homens. Adoro. Firmeza na represa. Tranquilo no mamilo. Gente, eu vou falar isso pras crianças? Pode falar, de boa. Pode? Elas aprendem na quinta série, gente. Tranquilex, a marmitex. Eu gosto do peitinho, mas... Não pode, ela não pode. Que desejo apresenta? Ah, então, lá vem... Dragon Ball Z. Não, tem o Dragon Ball Z, que é o que as crianças mais amam, assim. Caverna do Dragão. Ai, gente, tem mais... Mas dá pra nós contar uma coisa que pediram pra falar, né? Pode, lógico, com a vontade. É meio assim, mas tudo bem. Aí, uma vez... Às vezes aqui pode falar tudo, né? Pô, aqui não tem problema. Aí, uma vez, vem o desenho. Porque no sábado a gente mostra o desenho, né? Aí, vem o desenho do Dragon Ball Z. Aí, as coisas, assim, sempre caem pra mim, sabe? Umas coisas assim. Aí, viram... Aí, eu falei assim, mas tá. Mas qual que é o nome do desenho? Aí, tava no TP. Fernanda, agradece o menino e fala do desenho, que é o Goku. Eu falei, o quê? Não, o Goku é. O Goku é. Você não assiste? É o personagem principal. Eu assisto. Não, eu assisto. Mas ela achou engraçado. E aí, eu achei muito engraçado. Você agradeceu o Goku. Não, eu não consegui. Valeu, Goku. Não conseguiu. Mas qual é o nome? Dragão Blazer? É Amanda? Dragão Blazer. Ah, tá. Aí, eu falei... Vamos mudar, vamos mudar. Vamos botar o Dragon Ball Z, que é melhor. Não, não é? O Goku é, né? Não, eu nem senti a pantalha. É, só tava... O Goku é um ícone. Ninguém tem qual, o Goku. O Goku é um ícone. É, sim. O Goku é bravo. Então, mas o Goku é da nova geração, né? Não é da nossa. É. Eu gostava daquele... Nossa, na loquinha. A minha geração é uma criança, né? Eu só falei que tá em Tromênia. É tudo. Ela gosta, tá vendo? Mas ele é muito moderno. Eu gosto mais antigo. Eu amo desenhos. Eu gosto de impossível. Você sabe o que eu acho espetacular? Pokémon. Amo. Ah, eu amo Pokémon. Eu acho espetacular. Só as lucias. Espetacular Pokémon. Pikachu. E o Bob Esponja. Que todo mundo gosta. Bob Esponja? As crianças gostam do Bob Esponja. Oi, patrinha. Eu odeio. Eu gosto da vaca e o frango. Eu gosto da... Eu gosto da fadinha birutinha. Muito bem. Nós vamos... Tem muita pergunta aqui, hein? Tem muita pergunta. Ninguém perguntou. Ai, a gente não vê. Quem você é, na frente dos piãs demais? Puti-Fruti já falou. O dragão blazer. Eu vou mostrar pra você aqui um negócio. Tá bonzinho, Pedalinho? Eu vou mostrar pra você um negócio da Xuxa, que é um negócio assustador. Caraca, não faz isso não. Porque a Xuxa... Não faz isso não. A Xuxa... Pode ter gente que não gosta muito da Xuxa. Tem gente que tem um preconceito com a Xuxa. Mas a gente jamais pode negar o talento de uma pessoa e a influência que essa pessoa deixou. Esse rapaz, você já viu... Você já viu os negócios que ele fala? Mas você já viu assim, de perto? Não. Eu vou colocar ele dançando... Você vai ter uma convulsão. Você vai ter uma convulsão. Eu amo a Xuxa. Eu fiquei curiosa. É assustador. Você não tem noção. Mas é engraçado, porque eu amava a Xuxa. E toda menina sempre quis ser Paquita. Menos a Amanda, né? A Amanda queria ser Paquito. A Amanda queria vender... A Amanda não é praga. A Amanda não é praga. A Amanda vendia a CUT. Eu vendia a CUT. Ela vendia a CUT pra mim. O sonho dela era vender a CUT. E vendia vencido. Sim, que horror, Amanda. É meio burro. Lá de teu vacilo morto. Mas eu não era pequena. Eu queria ser... Que horror, Amanda. Lá de teu vacilo da Amanda é suicida. Você ficou naquela fila infinita pra ser Paquita? Não, então. Eu queria ser a Hebinha. Eu não queria ser a Paquita. Você queria ser a Hebinha? Eu queria ser a Hebinha. A Heb? É. Eu queria ser a Gretchen. Você sabe? Eu conheço a Heb. A Gretchen era sensual na minha Heb. Você sabe? Eu conheço. Então paramos, né? Você sabe que a Heb, quando ela começou na televisão, não eram eletrodomésticos. Eram eletroselvagens. Tadinha, tadinha. A Heb, ela vendia eletroselvagens na época. Caraca, meu. E depois virou eletrodomésticos. E domesticou. Domesticou. Eles eram selvagens na época. Você gostava? Você gosta da Heb? Gosto, gosto. Gosto muito dela. Seu sonho, então, é que ele tem aquele sofá, recebeu o Leonardo, a Celinho, o Rick Renner, recebeu o Leonardo. Eu não sei o que é o Rob, não. Mas não dá pra imaginar ela fazer isso, né? O Gatinho recebeu o Leonardo, velho. Acho que é um programa meio Estrelas, igual a da Angélica, né? Uma coisa meio assim, né? É, acho que uma coisa mais, uma vibe, sabe? Mais agitada. Não, então tem que ser tipo o Planeta Xuxa. O Planeta Xuxa já é. Vai desgatar. Ultimamente a Xuxa tá com o Bepé-Ole Xuxa, né? Muito bem. O papo tá muito bom, tem muitas perguntas. O Twitter, você tem Twitter, né? Você tem Twitter? Eu tenho, eu tenho. É Fernanda Pontes 1. Fernanda Pontes 1 é o Twitter da Fernanda que tá aqui hoje. Oficial. Aqui no Pânico. Ela apresenta a TV Globinho, da Rede Globo. Eu vou seguir. Mande a sua pergunta, arroba Fernanda Pontes 1. Fernanda, Fernanda Pontes 1. O cara tá te tirando desde ontem, hein? Imagina. Não, Fernanda Pontes. Às vezes a dicção não sai certa. Daqui a pouquinho a gente vai. Ai, 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 ai Música Hana là 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 lá tia Todo mundo está ligado em você Hana là là tia É a grande audiência da TV Ha, 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 ratinho Ninguém sabe o que vai acontecer Tem café no goleiro, coragem e saúde Ele faz muita alegria pra você Tem café no goleiro, coragem e saúde Ele é o justiceiro da TV O pintinho amarelinho Muito bem, querido, estamos de volta aqui para a TV Olha, hoje uma pessoa muito simpática Atriz, jornalista, apresentadora Ela é da TV Globo, da Rede Globo Você assiste ela toda manhã no TV Globinho Moça pra casar Moça pra casar Ela tem a cara de que acorda de como um hálito E no Twitter é Arroba Fernanda Pontes 1 Fernanda Pontes 1 Porque deve ter outra É Você ficou triste Fiquei E que isso, porque às vezes as pessoas não me acham, entendeu? É uma loucura Então aqui tá sendo ótimo Porque hoje eu vou ver o poder de vocês Boa Você quer pessoas seguindo? Você quer ver o poder da gente? Siga uma pessoa Você não viu o Emílio de Sungmongaguá, colega Nossa Uma coisa Loucura Nós estamos seguindo já Milhares 1 1 1 O que que tem no Twitter? Deixa eu ver aqui Tô meio do Emílio de manhã O que que você... Essa página não existe Existe? Existe O que você está fazendo? Nós estamos seguindo aqui Ó Aqui que tá sendo a Fernanda Pontes 1 Arroba Fernanda Pontes 1 Sorry That page does not exist Existe Ah então Tem muita coisa que eu comentei Até de ontem do BBB, né? Tu tá assistindo o BBB? Tô, tô Eu amo assim Adoro Falou um pau ontem Não, é Foi Mas o mais legal do BBB de ontem Que eu fiquei conectada Foi que eles Foram assistir o filme Segurança Nacional Que é um filme que vocês vão amar Tchau Lacebra É O filme é do meu namorado Qual filme? É de Eduardo? Segurança Nacional Não, ele foi produtor executivo Ó E O Tito é incrível no filme Tá mesmo Tá mesmo Tá o Jack Bauer brasileiro O Jack Bauer Olha, eu estou aqui no Twitter Fernanda Pontes 1 Fernanda Pontes 1 Está aqui Copacabana com Fernanda Pontes Como é que é o Twitter? Você tem que responder todas as pessoas que mandam alguma mensagem pra você Ou só aquelas Você só posta Que você segue Não, eu respondo todo mundo Todo mundo Às vezes não dá tempo de responder todas as mensagens Mas eu procuro sempre responder Na faixa Mas você usa o Twitter pra se perfazer ou não? Estou no aeroporto Não, eu não falo coisa Aeroporto vouzinho Não, não Vou atrasar Não, não Não fico o dia inteiro no Twitter Nem postando tudo não Porque eu acho que tem gente muito bíblica Porque põe assim Aeroporto, que tédio Põe a foto Tudo pique Põe a foto na primeira classe Põe a foto no aeroporto É, eu tô humilhada É, eu tô rádio Porque parece que as pessoas só vivem no aeroporto É Elas não têm vida Não, eu acho que eu uso mais pra divulgar mesmo as coisas que eu tô fazendo Sabe? Algumas coisas que eu gosto Mas não assim o tempo inteiro do que... Coisa pessoal É, não coisa pessoal, sabe? Que frio em mim, ó Tipo, estou num restaurante chico Não, não Tipo, acabei de fazer amor Meu marido foi tipo incrível Ela é essa Não Molhei Vinha aguada no esporte Tomei água de coco na barraca do PP Tipo, incrível Não, eu tô no esporte Tô de bike na barra É, isso eu não gosto muito não Acho que eu uso de uma outra forma Acho que é mais pra atender mesmo o público que gosta do meu trabalho, sabe? E a galera manda desenho Queria até mandar um beijo pra todos eles Que eu falei ontem que eu virei aqui E aí todo mundo amou, sabe? A Sabrina Sato Real Estou a caminha do programa Eu vi, já nem comentei Ah, então, a Sabrina eu conheço antes de entrar no Big Brother Do clipe Ela te pediu dinheiro? Você dançou no Faustão? Não, a gente fez o clipe do Charlie Brown Do SD Boys É Do bonecão do posto Ela te pediu um dinheiro emprestado? Ai, eu tô tão dura Não Me dá um mirabel Ela fazia direto isso Ela fazia isso com vocês? Não consigo imaginar Mas a Sabrina era legal Aquela assim Ai, não anda com ela Que você fica mal falada Você faz a turma das meninas boazinhas Na primeira fila Sabrina é do fundo ou não, colega? Você andava com ela? Mas você sabe que eu no colégio Era muito engraçado Porque eu era expulsa o tempo inteiro Sério? Sério Eu tocava bomba no banheiro Eu tocava o terror Mas eu sentava, assistia a aula assim Era boa aluna Era boa aluna Nunca repeti De ano Nem fiquei em educação Mas tocava o zarado lá Viu a munda? Mas era o terror Maluqueira Não vou ser que foi pro objetivo Ô, Fefa Esse rostinho Mais a íntima Pouca gente sabe que você luta mai thai Isso Caraca Você já deu porrada em alguém? É pra defesa pessoal Ou é pra curtição total? Não, é isso É, é assim Eu tô sempre experimentando assim Novos esportes, sabe? E aí o mai thai Eu procurava alguma Eu antes de entrar na TV Globinho Eu malei durante 5 anos Fazia musculação, enfim E quando você é apresentadora de esporte Ainda mais esporte radical Dani Mumbinho Tem uma coisa que você É Tem que ter um corpo, sabe? Legal Essa coisa toda Então eu sempre cuidei bastante Paga o umbigo, né? É E quando eu entrei na TV Globinho Eu precisava ficar mais menina E menos mulher Então eu procurei um esporte Que me secasse mais Jazz Sabe? E eu Não, jazz eu fui expulsa, menina Balé e do jazz Por quê? Então O balé eu era muito agitada Aí a professora Peratinha É Muito Eu sou muito agitiva Então a professora Conversou com a minha mãe E pediu que por favor Eu me retirasse Muito batimã por mim Dá uma pena Convidada a se retirar E é mais chique, né? E no jazz? E no jazz? Aí no jazz? Aí minha mãe Ah, tudo bem Então eu vou botar minha filha no jazz, né? Você comia a bola aí O que? O povo ia pra direita Eu ia pra esquerda Sabrina DDA Total Aí ela me botou na natação e no futebol Aí eu fui um sucesso Caraca Olha, você sabe que eu gosto dos ouvintes do Pânico? Eles são tão malditos Eles são muito malditos Chupeta Ó O que eles fizeram? Ele pergunta Granel Granel Banda Nossa Arroba Programa Pânico É uma pergunta Certo? Do Granel Banda Ele pergunta o seguinte O irmão do Boninho é tão feio quanto ele? É Não É por meu Tem o cabelo do Casagrê Não O Diogo é um gato Vou mostrar a foto depois pra vocês Gatão? É um gato, Diogo Não parece a tia do pão de queijo igual o Boninho Ele é gordaço? Não Ele é sarado Ele faz Mai Tai também Sério? Vocês se chutam na hora? Porque o Mai Tai chuta, né? Chuta e o açúcar na cara Vocês se chutam Faz aula junto A aula junto É um dos esportes que mais seca o corpo Assim, o Mai Tai é muito bom E aí o Ayrton, meu professor Eu apresentei pro Diogo e tal Ele tá fazendo agora Tá gostando bastante também Mas a gente só faz Mai Tai ali na hora da aula Mai Tai é um box com o pé, não é isso? Isso, isso Seu pé deve ser lindo, né? Deve ter a rua encravada Pé de Chico Bento Eu tenho um pé muito feio Eu sei Poli da Galia Quando eu nasci e minha mãe olhou Falou Ai, tão bonitinho Aquela joanete Ó, já passamos os 4 mil seguidores, hein? Boa 4 mil Tá vendo só aqui? Ó, rapaziada Tá bombada Mande perguntas aqui pelo Twitter Já que tão falando de esporte aqui Me deu uma pergunta do Tales do Seno Não sei se é verdade Mas pede pra ela falar sobre a superação do medo dela com o surf É, então O que rolou com o surf? Eu sempre surfei E isso é muito legal Porque assim Acho que no esporte Você tem que saber o seu limite Certo? Acho que como tudo na vida Mas É É, eu sempre surfei, né? Eu acho que uns 8 anos já Que eu surfo E um belo dia Eu realmente me sentia muito segura dentro do mar E eu era uma praia Tava confiança Super, super Eu surfava com em Salva Vidas Lá em Búzios, enfim Então eu fui pro mar Sozinha nesse dia Com uma prancha menor Mas assim Sempre fiz isso, né? Não olhei Não olhei, tipo, arrebentação Não olhei nada Tomou caldo A noite foi Tomou caldo? Foi, sabe? Tomou caldo não Eu Quando eu cheguei lá fora Eu vi o tamanho que o mar tava Realmente não era pra mim É grande, galera Tá sendo Atlântico Desesperou E aí cheguei lá fora Falei, bom Agora eu vou ter que pegar primeiro e descer A primeira que eu desci Realmente assim Eu dei cambalhota dentro da água Fiquei rodando lá embaixo e tal E Subi, gritei socorro Ninguém me atendeu Gritei mais 4 vezes Na quinta Falei, agora eu vou apagar E aí Veio um surfista Me tirou da água Eu tava realmente quase apagada E quase morreu Quase Caraca Quase morri mesmo Então assim Foi muito difícil Voltar a surfar E sempre que eu entrava Novamente no mar e tudo Aí vinha toda a cena na minha cabeça Eu saía E aí eu peguei um instrutor Lá da Barra Que é do CT Surf Que sempre treinou comigo O Bruno E aí me pediram pra fazer uma matéria Surfando E aí eu falei Ó Não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar pra vocês Ah, você chegou a ficar desse jeito Não Fiquei ruim Fiquei mal Assim Era uma coisa Fiquei muito triste Porque era uma coisa Que eu sempre gostei muito de fazer Que me fazia muito bem E aí eu fui Com o instrutor A gente pegou um mar bem pequeno Quase nada Assim De onda Espuminha 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 E aí Fui Enfim Ele trabalhou meu psicológico também Que é o mais importante E eu consegui Desci a primeira onda Me senti ótima E fui Fui outro dia Fiquei acho que uns quatro dias Indo assim Consegui fazer a matéria Foi ótimo Aí hoje eu voltei a surfar Mas ainda tô naquela fase Gata garota Gata garota Total de Tô Tô Mas foi isso que aconteceu Então é legal Porque eu acho que não é só pegar uma prancha E ir pro mar e descer a onda Me ajuda em manjar Não é assim É Não é Tem que jogar uma orquídea Tem 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 que saudar santa Tem que fazer um negocinho Me conta uma coisa Diz Isso é uma proposta de muito do dinheiro Fala assim Colega Vamos para outra emissora Fazer a vampira corcunda Com muito Quatro vezes mais o salário Você iria? Ah Eu não sei Eu não sei Eu acho que Eu iria assim Acho que Fazer outras coisas Eu acho que Não sei Pelo dinheiro Eu não coloco o dinheiro Na frente das coisas Mas sim As propostas que são feitas É claro que dinheiro é importante Todo mundo gosta E é necessário para viver Entendeu? Ninguém vai trabalhar por amor Então Mas eu acho que Se for uma proposta Satisfatória Para o que eu quero Para o que eu venho buscando Não sei Eu acho que eu pensaria Mas Tipo TV Legumes Olha gente O preço do TV Legumes TV Legumes não dá Porque eu sou uma negação Na cozinha Tem tudo interesse O Digão Anderani Siqueira Quer saber o seguinte Se a Fernanda Pontes Não acha Que fazer no TV Globinho Acabe escondendo O talento que você tem Ou a Globo esconde Ó Assim Foi uma proposta Que me fizeram Fui convidada Para fazer o TV Globinho E assim Está sendo muito bom Sabe Eu gosto muito É claro que assim Eu Eu já estou lá Há oito meses E eu estou na fase Que eu quero Experimentar novas coisas Quero fazer novas coisas Quero Enfim Entrevistar Quero falar É uma coisa que eu gosto E ali a gente faz Só as cabeças Mas Foi o que foi proposto Para mim E eu só tenho a agradecer Realmente a oportunidade Porque Está ali É uma vitrine Para mim E eu pude mostrar Um outro lado Meu que acho que Nem eu mesma conhecia Que era falar mesmo Para o público infantil Um público Totalmente diferente Então acho que Se foi isso que foi Proposto para mim Eu cumpro até o final Até a emissora É Querer decidir Sabe Até a hora de sair Mas É Enquanto eu estiver ali Eu vou dar o meu melhor Sabe Eu vou fazer muito bem Eu sou coisa Eu sou coisa Eu sou com esse Pensamento Exatamente Enquanto não me mandar embora Eu não saio daqui É Daqui não saio Daqui ninguém me tira Mas eu não vou mentir Que esse conheço Mas eu não vou mentir Que é claro que já Eu estou com vontade De fazer outras coisas Também Sabe A vontade chama-se Fogo no rabo Ai que horror em mim Como é chama? Chama Chama Ambição Fire in the Fire in the Fire in the Burn it Queimando a rosca É o famoso foguetório Fire in the Donut Fire in the Donut O Fire in the Donut É Burn in the Donut Não Burn in the Donut é queimando Mas o fogo Fogo na rosta Fogo na rosta Seria fire in the Donut Fire in the Donut É isso ai Quando você está com fogo no rabo Você quer fazer tudo Você quer fazer tudo Mas eu não quero nem fazer tudo não Chama-se Minha avó falava Você está com comichão Exato É gostoso Gostoso Quando você tem aquele comichão É porque assim Eu sou muito operativa E eu amo fazer Amo entrevistar Amo sabe Falar Você quer ferver né Amo estar perto do povo Sabe Eu gosto dessas coisas Perto do povo Terminar o capelinha Tem um povo Amiga Você quer ver horrores Muito bem Olha A Fernandinha é uma simpatia Ela tem o twitter dela Que está agora com muitos seguidores E ela veio aqui conversar com a gente Se você tiver alguma pergunta Pode fazer aqui Arroba Programa Pânico Ou pode segui-la também Que é Fernanda Pontes 1 Arroba Fernanda Pontes 1 No twitter Você pode seguir também E mandar sua pergunta aqui no twitter do pânico Arroba Programa Pânico A gente volta daqui a pouquinho Com a Fernanda Pontes Da TV Globinho Da Rede Globo Aqui na Jovem Pan Ai 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 Não se muitos seguidores Sou leitura Mãe Sou leitura São leitura É Eu 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 Vó Leonor Vó Leonor Gente, você está de volta ao programa Pânico Emílio foi ali tomar um café Já está voltando E dando continuidade ao programa Está o nosso maravilhoso Silveirinha Que fala melhor do que eu Arrasa, gata, maragaga Você é o cara que não sabe conduzir Bom, por isso que eu passei a bola, né Voltamos aqui com a Fernanda Pontes Calma aí, Sabrina E o que a gente queria saber Ficou uma dúvida aqui Que eu li uma entrevista sua E você falou que a mulher sabe trair muito melhor do que o homem Sério? A Sabina sabe muito bem disso Eu não sei não Se enxerga, meu namorado está escutando Eu nunca traí ninguém O que me perguntaram foi o seguinte Você acha que a mulher trai mais que o homem A mulher é mais O que eu falei foi A mulher realmente é mais esperta Na hora de trair do que o homem E até porque a mulher leva dinheiro Depois indo do homem Além de trair É babado, gata Claro Você acha isso? Não, é porque o homem Quando ele trai Ele quer falar pra todo mundo Ele quer contar Ele quer contar E a mulher não A mulher é uma coisa que é pra ela Ela vai ali e faz Faz de chavada É Acho que a mulher quando trai Ela já está em outra já Eu acho que ela já está em outra Entendeu? Já se apaixonou por outra Eu acho que é assim Entendeu? E ela já larga E aí já larga Você já foi traída? Já Já? Já traiu? Não, nunca traí Mas já fui traída Como você descobriu? Mãe de santo Não, soube depois que já tinha terminado Então nem... Já é? Mas ele te contou Isso, você quer terminar comigo? Piquei o chifre Sabe a sua empregadinha lá? Catei ela Foi isso? Não, não A Sabrina já trabalhou com você Então vocês já trabalharam juntos A gente fez o clipe junto, né? Do Charlie Brown Verdade Qual clipe? O Rubão O Rubão O Rubão O Rubão O Garota Ah é? Garota Pitch? Garota do Tempo Até isso, Sabrina Garota do Tempo A gente tem que trabalhar Começar de alguma forma Mas que concurso? Garota o que? Ah, era um concurso de um jornal e tal Que era... Do dia Do dia Que a gente era a menina do tempo e tal Mas a gente fazia muito teste pra comercial Essas coisas É, a gente sempre se encontrava Sempre Entendeu? E tem que trabalhar, tem que fazer teste É uma chateação Eu acho que tem que trabalhar também É verdade É verdade É brincadeira Tem aparecido mais nas festas no programa do que... Exatamente Ontem eu não pude vir Porque eu tava gravando... Ah, tá É Entendeu? Ô, Fininho Vamos trabalhar, Fininho? Vamos trabalhar Pelo menos alguém tem que trabalhar Let's work Né, Fininho? Vamos trabalhar É isso aí, Emilio E o Modern Neck É Modern Neck Não só nas baladas Nas melhores cidades Nas melhores lojas E também Nas melhores companhias Né Se você gosta De estar bem acompanhado Vista-se com a Six Swan Porque você tem que Chamar a atenção Primeiramente Pela sua aparência E logicamente Pelo seu estilo E a Six Swan Está muito legal A coleção Bem extensa Bem variada E o que é bacana É que os lojistas, Emilio Estão antenados Entrando no site Sixwan.com.br Eles fazem contato Lá com o nosso representante Que logo Vá atender o seu cliente Marcando aquela hora A sua programação Para que ele possa Ficar antenado Ao mundo da moda E sair na frente, né, Emilio? Isso que é bacana Porque a Six Swan Você faz a sua programação E recebe aquilo Que você quer Aquilo que você precisa Para vestir bem Aí os seus clientes Isso é legal Fala bonito, Vinil Obrigado, mestre Obrigado Perfil Mandou bem Eu tenho uma pergunta Puts Oi, Jelé Então, Emilio Ela fez um Não vai me mandar cantar Elari, lariê, né Não, pelo amor de Deus Não, ele está para mim mesmo Grosso Deixa eu falar Ela fez um curta No Vidigal Com o título de Vendedores Que lhe rendeu Até um prêmio De melhor atriz Nos Estados Unidos Que premiação é essa? Nos Estados Unidos? É, um festival Bem brasileiro Brasileiro Isso E aí eu fiz Esse curta Que é o Vendedores Eu fazia a Kelly Cristina Fiz a protagonista Do curta Que foi muito legal Porque no começo A personagem Você assiste e tal Você tem a impressão Que ela é meio burra Gostosinha Não sei o que Da favela e tal E no final Ela dá a grande virada E mata o traficante Que no caso Ela casou Para pegar o dinheiro dele É Ah, mas Muita gente já viu Assim, já tem tempo Esse curta Faz aqui Mais ou menos Uns dois anos Que eu fiz E foi muito legal Convivi muito Com a galera lá Do Vidigal Até mandar um beijo Para eles Que é uma galera Que eu gosto muito Que eu tenho muito respeito Por eles Sabe Isso aí Deus Isso aí E foi ótimo E foi ótimo Foi ótimo ter feito Esse trabalho Como atriz Acho que tem Até no Youtube Tem já disponível O curta 22 Você fez uma Ficou bem conhecida Foi a Pete Cachorra Foi Na novela Da Cor do Pecado Você fez laboratório Foi para funk Para baile funk Foi tudo muito rápido Porque a princípio Eu ficaria na novela Um mês só E acabei ficando Muito mais Então Foi Eu gosto De dançar Porque você olha Para mim Você olha Meio patricinha E tal Mas tipo Eu me jogo Depende do ângulo Depende do ângulo Depende do ângulo E aí Eu já gostava De dançar E tal Descer até o chão Uma mulher Tem vários ângulos Entendeu Mas foi bem legal Tem vezes que até assusta Uma mulher Tem vários ângulos Olha eu vou falar Uma coisa Para você Feliz do homem Feliz do homem Sábio o homem Que conseguir Descobrir Todos os ângulos De uma mulher E proporcionar A ela É Todo Todo o jeito Desta mulher Se mostrar Nesses ângulos Possíveis Tirar o melhor De cada É isso Aí é Aí é É o que sabe Aproveitar Tem toda a razão Esse homem É um homem Sábio Esse Não Uma mulher Uma mulher Uma mulher Se você é um cara Sagaz Sagaz Mas o cara tem que ser sagaz Não é qualquer um Muito sagaz É muito Eu acho Eu acho Que a proporção É muito pequena Do cara Que sabe Entender a mulher Saber Qual é o ângulo Que ela Que ele está olhando Naquele momento E que ela quer proporcionar Esse cara O coração é um ângulo É verdade É verdade É verdade Emílio O coração é um ângulo Se você Se você tiver um cara É porque o homem é sempre igual A mulher aqui O homem é trouxa Não é que ele é trouxa O homem é tão trouxa Ele é sempre igual O homem O homem faz O homem Ele é tão tonto Que ele faz Ele faz Como é que chama Ele faz disputa de arroto O homem é um babaca Cuspe a distância Cuspe a distância O homem se diverte com isso Tipo eu comi vários Quer ver? Aqui no caderninho O homem é muito É Faço a vida jogando videogame Igual boa Existe alguns homens Existe alguns homens Que tem essa noja Mas eu gosto de jogar videogame Também Você gosta? Eu gosto Eu gosto Ô Xuxa Bom, vamos fazer isso daqui a pouco Vamos fazer isso daqui a pouco Tem mais perguntas Ou boleta Perguntas no Twitter Temos aqui perguntas no Twitter Aqui O favorete Pergunta seguinte Fernanda Já que você recebeu Você já recebeu O propósito de pousar nua Já que você está aberta A várias coisas na sua vida Vários anos Vários anos A cara dela Gordinha tarafa A cara dela A muda da pergunta Algum convite ou não Não, não Acho que Quando eu apresentava O programa de esportes Acho que uns dois anos atrás Sim, mas eu não quis Nem escutar É uma coisa que eu não penso Agora não Nem depois Só ensaio sensual Fiz Fiz pra onde? Fica lá Tripe Fiz tripe O tripe é espetacular Eu tinha acho que 18 anos Quando eu fiz Tinha que pagar aluguel Molecada lembra disso? Não Molecada vamos achar Bela Você encontra nos melhores Cebos da cidade Ah, mas eu acho assim Eu apresentava um programa Que era um programa Voltado pro público de esporte Então acho que Tinha que fazer Entendeu? Eu não tenho problema nenhum E onde foi o ensaio? Com o povo Com nada Foi em Búzios Eu tenho Você tem, Emílio? Problema com o dedo? Por quê? Eu não sou de ficar pelado assim Tem gente que fica pelado É, mas assim Mas não foi Não foi pelado Não tinha nada disso Acho que foi uma coisa sensual Foi bem legal Foi bonito Você tem problema de ficar pelado? Você fica pelado assim na tua casa? Ah, gente Fica! Ela lava a louça pelada Pra dormir Você vai pelado Não, tem gente que não tá nem aí Que pula na piscina de camiseta também Eu vou na camiseta Eu pulo camiseta Tem gente que encara nudez com naturalidade É verdade Tem mulher que acaba o amor Se enrola na toalha e vai no banheiro E tem outras que levantam o pelado E vai pegar uma melancinha Sabrinha É verdade É verdade É verdade Como é que você é? Você tem Você tem o Pudorzinho? É pudor? Pudorzinho? Você chama pudor isso? Acho que sim Falta de Não, não é pudor Não, não seria pudor Seria Ceremonia Parcimônia É, acho que é da pessoa Não, não Eu acho que é da pessoa mesmo É da personalidade da pessoa É olhar a nudez com naturalidade Exatamente A minha irmã nunca se troca na frente Nem na minha frente ela se troca E a Dona Kika A Dona Kika Você é pelada de Nápoles andando Mas na turismo A Sabrina era pelada no corredor No corredor da emissora Sério, cara? Você chega na casa dela Toca, acompanha na porta Entra aí Ela pede uma pizza A cara vai entregar pizza e ela está pelada A Japa não está nele 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 Você sabe o que eu acho? A Japa não Eu acho que as pessoas As pessoas assim É que elas não veem maldade na nudez Na nudez Ou quer vender a nudez Pode ser isso É como a criança mesmo Que faz as coisas Sem nem pensar Porque não tem maldade Sem maldade Não, depende Mas se você tem um vizinho bonito E ele está assim na janela Você aparece Ai, vou regar uma sandáia Vou regar uma sandáia Vai atiçar o vizinho É, gente Acontece O cara vai pelado Ai, vou pegar uma meia no varão Ai, vizinho Muito bem Oi, meu Leandro Lélia Aqui quer saber Se você sente inveja da Maísa Da Maísa? Da Maísa Que neminha Que neminha Que neminha Não, eu gosto da Maísa Mas ela pede no Ibope para mim Oh A garota Agora humilhou Agora humilhou Agora humilhou Mas eu gosto da Maísa Eu sempre assistia a Maísa Até o antigo Agora eu não assisto mais, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você Eu sentia Eu sentia um certo medo da Maísa Eu também Não, eu sentia assim Ela é a Nã, né? Eu não sei Eu não sei o que eu posso É que é muito esperto A minha É, eu não sei Eu tinha assim Eu via Eu não sabia qual era O meu sentimento Em relação a Maísa Porém Agora Tem uma menina Que se veste de Lady Gaga A Minnie Lady Gaga A Minnie Lady Gaga É um pavô É um pavô Odeio Ela não tem pescoço E ela é queixuda Não E ela para cima da Nã Eu não vejo estranho Você já viu Que passa no domingo legal Você já viu um filme Um filme chamado Little Miss Sunshine É um milho É muito bom esse filme Ela é linda A Little Miss Sunshine Não é linda dessa menina A Minnie Lady Gaga A Minnie Lady Gaga É muito parecida Não é A Mulher Miss Sunshine É boazinha É Mas Ela tem E ela pinta Ela faz uma Uma boca estranha Sério Eu não vi ainda Horrível Horrível É Emílio parece o começo De quem tem ido de Baby Jane Os tempos da Baby Jane Você olha aquilo Você não sabe o que É Dá um incômodo Você lembra Pintado Olha aquela boca pintada Lembra agora a Maria Do que ele tem conhecido a Baby Jane Eu preciso tocar uma música Ai Emílio Toca uma tipo assim Incrível Vamos lá Vamos lá Próximo bloco Uma pequena exibição Do caráter festivo de um ser humano De ele Garoto Xuxa Eva Você vai ver Você vai ver o negócio Xuxa Boy Tudo que eu aprendi com a Xuxa Você vai ver aquela música Droga Droga Você vai ver Que isso É Droga Droga Eu gosto de Lua de Cristal Ah eu também amo Lua de Cristal Não essa é isso Essa é espanhol Como é que é Lua de Cristal Lua de Cristal em espanhol É Luna Não mas como é que é Ah vá É Luna Tudo pode Tudo pode É não atrapalha Tudo pode ser Ai gente A Luna atrapalhou Deixa eu ver Vamos lá Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte de ser feliz Tudo que eu fizer Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem Que puder Que junto Que junto Eu cuidamos Vamos lá Lutar Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer O sonho está no ar Mas o amor O amor me faz cantar Todo mundo O margem cristal Que me faz sonhar Por favor Abriu a garega da Sabrina Não é uma garega da Sabrina Não é uma garega da Sabrina Não é uma garega da Sabrina Cantando com o nariz aberto Tá unha amarela Parece um capeta Jesus amado Eu estava imaginando todos os meus sonhos De vir para São Paulo Essa música tem que ver Opa Vai dormir Vai com inveja A melhor da semana Nesse programa É o nicho Vai nós Jovem Pan 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 Aleluia, oh aleluia Aleluia, oh aleluia Aleluia, oh aleluia Muito bem, nesta terça-feira, uma convidada de altíssima categoria Uma convidada com perfil Super luxo Perfil lotado, essa é perfil lotado 2 Você já comprou algum produto que está embalado, embalagem super luxo? Lógico Então, é uma nossa convidada Embalagem super luxo Exatamente Fernanda Pontes, Fernanda é atriz, jornalista e apresenta atualmente na Rede Globo, o TV Globinho Ela tem um Twitter, arroba Fernanda Pontes 1 É isso aí E agora, eu gostaria de pedir, ela sendo uma fã da Xuxa, apresentando hoje um programa infantil Na Rede Globo Eu vou pedir para que você, meu querido Ai, eu adoro a Xuxa Faça aquela performance ridícula Não é ridícula não, é tipo incrível, é Maragaga 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 É Maragaga, estou em perfil, Abir Estou ansiosa Gata, vira o banquinho e faça Olha a vergonha Arrasa, Abir Tira o óculos Tira a camisa Olha lá Eu não sei porquê, se enfada e sabe Llamo a seu novio e se lo colé Se vuelve louco, é muito tonto por mim E depois que habla a tortura está a luz da luna Não sei porquê, se enfada também Quero em casa, a todas por ver Só o meu amigo diz que quer ser Que eu tenho um verdade de ser Se não me fala de amor, não tem nada que ser Que eu te digo Os amigos de minha amiga Todos meus amigos Os amigos de minha amiga Só o meu amigo Os amigos de minha amiga Os amigos de minha amiga Só o meu amigo Só o meu amigo Ajoque! Muito bom! Maragaga! Maragaga! Muito bom! Você olha com admiração Você fala com vergonha pra não se entregar Você olha com admiração Mas é muito bom Mas é muito bom Você não consegue assumir Você sabe Ah, eu gostei Eu quase levantei E o ritmo É por isso que é bom É um monte de conflito É um monte de conflito É um cacadão dentro da armada mesmo Tem que proibir mesmo Senão já dava um pipoco Você sabe que às vezes Às vezes eu penso que o Irã seria o melhor lugar pra se viver É verdade Afeganistão Só o zóio de fora Mais nada Mais nada O melhor lugar pra se viver é o Brasil Porque tem animação Hoje ela é É a Xuxa É a Xuxa É a Xuxa É a Xuxa É viver no circo Tiani Também é animada Circo o quê? Vai, vai, você não conhece Eu adorei Agora, Fernandinho, eu queria agradecer Só por isso Muito obrigado por você ter vindo Você super, olha Super rendeu Foi super incrível Que bom, que bom Eu adorei Adorei mesmo Confesso que tava meio com medo Quando eu cheguei aqui Eu sei O povo fala e tal Daí eu fiquei meio assim Mas vocês E sabe que teria meninas aqui que saem chorando Eu amei Muito obrigada mesmo pelo carinho Eu adoro vocês Eu vou falar uma coisa que eu posso até se mandar embora Mas eu vou falar Eu assisto vocês todos os domingos Obrigado, colega Pra você seguir a Fernanda no Twitter É arroba FernandaPontes1 Tem que colocar FernandaPontes1 Ela tá lá no Twitter pra você seguir Obrigado, sucesso pra você E na TV Globo Obrigada, gente Se você quiser, apareça aqui Tá bom? FernandaPontes aqui Aê Aguenta aí Agora que vocês vão ver Muito bem Deixa eu antes Antes eu vou falar aqui pra vocês Do... Que a gente tá falando direto aqui Que é o que? School Sensation Vocês já estão se preparando Certo, Evandro? Eu já tenho Ingressos, já tenho Minha roupa, já tenho Tudo meu E vou arrasar, Emílio Muito bem, Christian A balada é assim, né? Você sabe como é que é Você precisa comprar o ingresso logo Tem que comprar no site logo Acaba rapidinho Acaba rapidinho E aí você não dança, né? Todo ano é assim Exatamente Ó, essa balada vai ser muito bacana Eu já ouvi dizer que esse ano Vai ser uma experiência ainda mais redonda Vai ter pontes de água Sincronizadas com a luz Vai ter medusas Homens voadores Bolas gigantes Um monte de atração lá E vai rolar show Pirotécnico também, Boletar Vai arrebentar esse ano, hein? Gente, e olha Presta atenção Roupa branca Look total branco Pelo amor de Deus Nenhuma meia Tudo branco Só entra de roupa branca Branco geral Camisa, calça, cueca, meia Tudo assim E os ingressos estão à venda pelo site www.skollsensation.com.br Skollsensation.com.br Já tô com o meu aqui Desde a semana passada Eu já comprei o meu Já comprei dos meus amigos Fiz um leque de ingressos Só pra me exibir pro povo Exatamente E não entra agora É só acessar o site www.skollsensation.com.br Você vai garantir o seu Porque todo mundo aqui já tem Skoll A cerveja que desce redonda O site é www.skollsensation.com.br Agora vamos cantar Aí amiga, arrasa hétero, vai Não, não sou eu Eu e Samile Mas ela é hétero também Não, sim Peraí, peraí Eu sou Sem bagunçar coisa Sem bagunçar coisa É, sei junto Eu saio no É, saio no rap, né? Alô? Som, teste Alô Alô O que que tá pitando? Alô Vamos lá Você me ajuda É, saio no rap Tchau, tchau 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 Tchau